Então galera, vamos lá, vamos decorar mais um bolinho. Eu digo mais um bolinho, porque vocês não tem ideia do que eu já fiz hoje. Vou mostrar a foto pra vocês de quanto eu coloco a chantilly na manga de confeitar. Pois é, fiz tudo isso hoje. Na verdade eu entreguei tudo 10 horas, porque era pra entregar até 10 horas. Mas, claro que eu comecei a fazer ontem, né? Aí teve casquinhas que eu fiz antes de ontem. As casquinhas dos bombons, enfim. Esse aqui, eu tava com uma ideia de fazer ele de um jeito. Porém, eu acabei vendo no Instagram da minha amiga. Eu falo amiga, mas é porque a gente participou do mesmo curso juntos, né? Só que ela assim, ela já é profícia na área, né gente? Ela vai nos cursos, porque na verdade o que ela falou é verdade. A gente tá sempre aprendendo. Ninguém sabe tudo. Mas em relação a chantilly, a mulher faz cada trabalho, uma linda do que o outro. Aí o que que acontece? Eu vi ela fazendo... Deixa eu pegar aqui um negocinho pra eu tirar esse chantilly. Aí eu vi ela fazendo... A minha cliente encomendou um bolo pra filha dela, que é a coleguinha do Maurício, né? É tema tie-dye. E aí, eu tava com um na cabeça já. Porque eu já cheguei a fazer um que não ficou aquela perfeição toda. Porque eu fiz... Queria fazer uma base. Não ficou legal, eu fiz outra coisa. Mas enfim. Moral da história. Quando a minha cliente encomendou um bolo, falou que ia deixar por minha conta a decoração. Seria tie-dye, mas eu queria deixar por minha conta. Então, eu escolhi o tope, tá? Escolhi tudo. Moral da história. Eu vi... Eu tava com uma ideia de fazer de um jeito. Aí eu vi no Instagram dessa menina, da Priscila. E aí eu falei... Na verdade, eu nem liguei pra ela. Pra saber qual foi a técnica que ela tinha usado. Eu liguei pra saber como é que ela fez. Se ela tinha várias bombinhas. Porque eu tenho um pouco de bombinhas. Eu só tenho duas, né? Que uma eu uso pra glitter e corantes escuros. E a outra eu uso pra glitter e pós, claro. Só tem pra vocês comprar mais pra mim. Só que elas tão bem puxadinhas o preço, né? Aí ela falou e mandou um vídeo. N umas garotas. Sem perguntar o nome. Agora realmente eu não sei. Eu só vi um vídeo mesmo. E aí... A Pri... Priscila Pequan. Se escreve assim, tá, gente? Não sei se é Pequan, sei lá. Pequan. O trabalho dela é incrível. Como diz na Bahia, a bicha manda bem tudo. Manda bem na pasta americana e manda bem no chocolate. No chocolate, não. No chantilly. E aí... Ela foi e mandou de lá já o vídeo. Ela nem respondeu só aquela bombinha. Ela foi e não fiz. Eu faço só com uma. Ela foi e mandou. Olha o vídeo que foi o melhor, né? Oi! Oi! Tive que pausar. Tinha a mina chamando aqui agora. Aqui, gente, na verdade, sim. É só cobrir o bolo todinho fazendo isso. Inclusive no topo, tá? Tinha a mina chamando aqui. Tinha a mina chamando aqui. Gente, queria mostrar pra vocês uma situação. Quando você fizer um que não ficar legal como você queria, você conserta como. Pega a tesoura, limpinha. Essa tesoura aqui é só pra tu cortar pra ver a toalha, tá, gente? Eu sou pra isso. Fica na cozinha. Você vem e tira. Por exemplo, esse aqui eu tentei apertar ele, aí eu não quis fazer o movimento. Então, eu vou tirar esses três e vou vir colocando. Eu vim aqui com a tesoura, pego ele e levanto, tá vendo? Isso aqui é a mão na roda, gente. Esse truquezinho assim ajuda. Ó. Até onde eu quero. Tirei. Opa, aqui eu vou até botar o dedinho, tá limpo. Aqui eu vou pegar a ponta da minha espátula, eu vou tirar o excesso. Com cuidado. Ah, eu não tirei o danado, não. É esse aqui que eu tinha que tirar. Mas eu não vou tirar, não. Tá, eu vou tirar ele também. Pronto. Agora. Prontinho. Agora eu venho consertando. Tá? Aí eu vou tirar esse aqui, porque senão vai ficar muito difícil. Ele vai ficar no lugar errado pra mim aqui. Pronto. Tiro o excesso. Então, gente, eu quis mostrar o vídeo das meninas pra vocês. Mas o que aconteceu, eu fiquei com medo de ter problema com o YouTube depois, tá? Porque eu não entendo muito, apesar de eu estar no YouTube tanto tempo, eu não entendo muito bem esses negócios aí não, tá? Então, a dica delas era usar esse aqui em líquido. Líquido, tá vendo? E elas ensinaram com cinco cores. Depois tem um pulo do gato, que eu não vou usar o pulo do gato, que é depois dele pronto, borrifar o líquido branco. Só que eu não quis comprar, porque eu quase não tenho encomenda desse bolo, então eu vou fazer só assim mesmo. Então, é uma tampinha disso aqui e três gotas. Outra coisa, você não precisa ter várias bombinhas, que foi a minha dúvida quando eu falei com a Pri. Ela falou que ela fez com a bombinha só. Você tem que ter só isso aqui, as cores. São cinco cores que elas usaram roxo também. Eu só vou usar rosa, amarelo, verde e azul. Então, o que que acontece? Vocês vão colocar três gotinhas. Opa! Eita, bexiga! Opa! Ai, gente, o próximo que essa tá aí não. Mas aí ele corre, né? Tá igual remédio, né? Eu acho. Um, dois... Ai, tô com medo, porque não tá caindo gota. Pera aí. Igual eu tô até com medo, né? Ter colocado mais. Acho que vou parar por aqui. Eu acho que já caiu já, gente. Tô com medo de ter caído mais, porque ela falou que não pode ser nem mais e nem menos. Exatamente três. Porque acho que ela... Eu vou botar assim. Vou botar assim. Ai, meu Deus, que medo. Enfim, gente, tá bom. Aí, vamos pegar a bombinha. Separa uma vasilha dessa com água pra você lavar. E na hora que você for trocar a cor, você lava e pega uma vasilhinha pra você borrifar dentro. No meu caso, que tem a pia aqui, eu vou borrifar dentro da pia, tá? E agora é só pegar a nossa... Que a minha eu acabei de usar. Minha bombinha. Com cores. E aí, enfim. Não tá aquela coisa toda que eu usei agora. Vou testar aqui, né? Porque, ó... Aí ela falou que vocês podem depois... Tá repondo, tá? Se for o caso, repor depois. Tipo assim... Ai, vou botar azul, depois vou trocar a bombinha, botar amarelo. Mas eu posso trocar de novo. Né? E aí, o que que acontece? Só que eu não vou ter... Eu acho que eu não quero trocar de novo. Porque eu não tenho. Eu não tô achando meus quatro coisinhas aqui agora, tá? Vou ver. Pronto. Eu vou deixar esse potinho aqui no canto. E aí você vem agora com a água, troca e lava. Opa. Pronto. Agora vamos pegar um outro potinho com outra cor. Um cor verde. Mais três gotinhas do álcool. Três gotinhas do álcool. Ó, uma tampinha do álcool. E três gotinhas do corante. E vamos de novo. Olha, esse saiu rapidinho, gente. O azul tava de birra comigo. Esse caiu bem rápido. E agora vamos. Tchau. 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 Tô tentando fazer um truque aqui Mas eu tô achando que ele pode ficar muito escuro Que é pegar um pouquinho Do azul e misturar com rosa Pera aí Olha aqui, ó O restinho que sobrou rosa com o restinho azul Eu misturei, tá? Eu vou bater aqui um pouquinho na minha parede Pra ver se vai ficar legal Ficou legal Eu vou botar só um pouquinho em alguns lugares, tá? Acho que vou botar mais um pouquinho Que ficou mais pro azul Eu gosto quando vai mais pro rosado Um pouquinho do rosa Uma gotinha do rosa E ainda tem uma coisa que eu vou bater aqui ainda Tá? Deixa eu ver Eu vou tentar deixar aquele branco que a menina falou Olha que lindo, gente Olha isso Que escândalo Acho que confeitaria Acho que é isso Você pegar a dica de um Misturar e transformar em outra coisa, sabe? Fazer tudo igual Também enrola Eu tô colocando muito mais rosa Porque eu gosto Da ideia, né? Do aniversário da garota Ser menina Enfim Gente, olha só Então, é isso, tá? O que eu vou fazer agora? Colocar uma paradinha Vai ficar Que vai vir com chave de ouro aqui Eu acho que eu colocaria mais um pouquinho de azul Não, tá bom Tá ótimo Agora eu vou pegar um potinho desse aqui Vou misturar álcool e cereais Já volto Pronto, gente Olha só Peguei isso aqui agora Manda toda suja de cor A gente Peguei isso aqui, ó Que é o Na cará do azul Da sugar art Com álcool E vou passar por cima Pra dar aquele brilho especial Talvez vocês não consigam ver aí Mas faz toda a diferença, tá? Mas você consegue ver sim, olha Aí, se vocês não estiverem conseguindo ver Eu vou tentar mostrar depois Porque vocês vão ver a toda a diferença Vai dar um Um tchan A mais A minha ideia Era colocar no meio aqui Pérolas Douradas Tateadas, né? Pérolas no caso Só que o que acontece A quantidade que eu tenho ali Não vai preencher o meio E aí eu vou ter que usar Um pacote da minha Pérolas Que eu uso pra tudo aqui, né? Mas vai ficar lindo Gente Agora vamos limpar, né? Que é a parte mais difícil E eu vou tentar mostrar a vocês Falta o tope ainda Vamos limpar Beleza? Já volto Então galera Esse foi o resultado Agora eu vou pegar a câmera e mostrar a vocês Então meus amores Esse foi o resultado do nosso bolo Espero que vocês tenham gostado Já agradeço a Pri Por ter enviado o vídeo Vou ver seu encontro no vídeo O nome das meninas Se eu encontrar eu deixo aqui na descrição do vídeo Pra vocês conhecerem o trabalho delas, tá bom? Um beijo Bye, bye Fique com Deus Fique com Deus